Pessoal, olha só imagens aqui da incineração, o trabalho que foi feito pela polícia na incineração de drogas. O fato aconteceu, né, essa incineração, 25 quilos de entorpecentes lá no litoral piauiense, que foram colocados dentro do forno, queimados, destruídos. Aproximadamente 800 mil reais em dinheiro era o valor dessa droga que seria comercializada aqui no estado do Piauí. Seria, porque a polícia já colocou fim em tudo isso. E a Darival Júnior, quem traz os detalhes, aqui no Jornal do Piauí. Darival. Olá, Joel, sou boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal do Piauí. Pois é, foi na região do bairro Igarassu, uma seranha e fábrica de tijolos lá do bairro Igarassu, que a polícia, através do núcleo de delegacia da polícia civil, realizou a incineração dessas drogas. Grande parte delas não foi nem uma quantidade de drogas, foram 25 quilos de drogas. Grande parte dessa droga foi apreendida já esse ano, mas ainda um pequeno resquício de droga que ainda não havia sido incinerado no ano passado também, se juntou a essa droga que foi incinerada hoje, 25 quilos de drogas, entre cocaína, maconha e crack, todas oriundas de apreensões e trabalhos realizados pela polícia civil, pela polícia militar aqui da cidade de Parnaíba. Presentes tiveram também o Ministério Público para acompanhar essa incineração, além do trabalho da segurança da polícia militar e também a presença da Vigilância Sanitária Municipal. Além da droga, além dos entorpecentes, da cocaína, da maconha e do crack, a polícia incinerou uma grande quantidade de sintéticos, anabolizantes que foram apreendidos aqui em Parnaíba, apreensão dessa droga aqui na cidade, que chegou pelo correio, são anabolizantes, esses foram os últimos a serem incinerados. Vamos acompanhar aqui as palavras do delegado Aislan Magalhães, quem comandou toda essa operação. A polícia vem intensificando aí o trabalho no combate às facções, né, hoje a gente sabe que o maior financiamento das facções advém do tráfico de drogas, né, então desde 2023 a gente vem intensificando com a intenção também de reduzir o número de mortes de violência intencionais aqui em Parnaíba, né, que teve um aumento exponencial de 2020 para cá, né, com o surgimento das facções aqui em Parnaíba, então o combate ao tráfico de drogas é justamente nisso, enfraquecer as facções criminosas e reduzir o número de MVI aqui no litoral.